E a taxa de desemprego no país caiu. É o que mostra uma pesquisa do IBGE com destaque bastante positivo para os setores da indústria e também da construção civil. Yasmin sempre trabalhou com vendas, mas sem emprego. E para não ficar parada, tinha mudado de área. Na primeira oportunidade, voltou a fazer o que gosta. Muito gratificante, né? Porque é uma área que eu me encontro, que eu faço com muito amor, com muito carinho e eu gosto demais. Ela foi contratada como gerente desta loja de roupas recém-inaugurada em um shopping de Rio Preto. O empresário diz que no total foram sete novos colaboradores. Teve funcionário nosso que estava desempregado e nós empregamos ele, então ele voltou para o mercado de trabalho. Outros estavam em outros ramos de atividade, voltaram para o seu ramo atual, que sempre trabalharam com ficção e devido à pandemia, né? Ele acabou mudando o seu ramo de atividade. Então ele voltou para o ramo dele de origem. E pessoas que já estavam trabalhando em outras lojas, nós acabamos contratando também, trazendo para a nossa loja. As contratações feitas por esta loja são exemplo da atual realidade do país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro caiu para 7,5%. Este foi o menor índice registrado desde fevereiro de 2015. O número de pessoas ocupadas já é o maior desde que teve início a série histórica no ano de 2012. A estimativa é de que sejam mais de 100 milhões de pessoas ocupadas. O número de trabalhadores com carteira assinada já passa dos 37 milhões. Além disso, o rendimento médio real do trabalhador também teve um aumento de 2,3% no trimestre. A gente teve um aumento da indústria, que ela teve várias contratações. A gente teve um aumento do comércio, que tem a demanda temporária, que agora é do final do ano. E a gente teve bastante demanda para a área de serviços também, que aumentou nesse último trimestre. Para quem está à procura de uma oportunidade, é importante manter-se atualizado e disponível para o mercado de trabalho. Eu entendi para qual mercado eu vou buscar, manter o meu currículo atualizado, fazer cursos, trabalhar o network, porque janeiro é uma fase também onde as indústrias estão contratando bastante. Então, tem a possibilidade que mesmo que eu saia do comércio, de uma vaga temporária, eu seja efetivada numa vaga da indústria.